Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? E ela está de volta! Finalmente ela está de volta! A nossa musa, Gina Carano. Quem acompanha aqui o canal e a nossa fanpage do Facebook sabe o quanto eu sou fã da Gina Carano. Eu acho essa mulher muito badass, mano. E ela finalmente aí divulgou o primeiro teaser do seu novo filme Terror on the Prairie. E eu vou assistir aqui esse teaser junto com vocês. Não divulguei esse vídeo na íntegra porque podia dar algum problema aqui no canal de reivindicação de direitos ou tomar algum strike. Então por isso que eu vou fazer nesse formato aqui direct. Vou assistir ele com vocês. Depois eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei, tá bom? Então o teaser é curtinho, ele só tem um minuto de duração. Ele está em inglês, sem legenda pessoal. Então não tem legenda em português. Mas dá pra gente ter uma noção aí da história do que a gente pode esperar. Eles divulgaram também um pequeno... uma pequena sinopse, digamos assim, pra gente entender mais ou menos sobre o que é a história. E o vídeo foi divulgado pelo The Daily Wire, que é a produtora oficial desse novo filme. E a sinopse aqui diz o seguinte. Nas planícies de Montana, uma mulher da fronteira precisa proteger a si mesma contra uma gangue impiedosa de foras da lei, obstinados em vingança. Mais ou menos é isso que está escrito aqui. E... E é isso, né? Vamos ver agora o teaser, que é bem curtinho. E depois eu comento aí o que eu achei. Beleza? Vamos lá. Eu quero pegar o barco e pegar os nossos filhos de casa para o segundo lugar. Você... Você errou? O que você quer? Você tem que se encontram você em de novo. Agora visita sua família. Então é isso, esse foi o teaser E aqui já tá falando quando vai ser lançado mais ou menos Pessoal, é verão de 2022 Então verão de 2022 nos Estados Unidos É ali pra julho, agosto mais ou menos Deve ser o lançamento oficial desse filme E eu gostei bastante, cara Gostei do teaser É claro que não é aquela super produção, cara De Hollywood que a gente tá acostumado Mas eu acho que o filme nem se propõe a isso Nem precisa, a história parece ser bem intimista É um faroeste, né? Então, pô, eu já fico animado Pra ver um faroeste aí Já dá pra ver que vai ser um filme mais violento Eu acho que a Gina Carano vai estar mais na praia dela Do que ela tava em Star Wars Vai ser uma coisa mais violenta e mais a Vera Eu gostei de algumas partes da fotografia do filme também Achei interessante, cara Algumas imagens bem maneiras, assim, bem bacanas E outras que ainda precisam ser melhores, assim, trabalhadas e tal Algumas um pouco escuras até Mas tem umas fotografias bem bacanas que eu gostei Eu acho que já fizeram esse filme pensando nesse lugar, assim Pensando já em ser mais interessante É isso, eu gostei bastante Tomara que tenha bastante ação aí A Gina Carano Eu acho que isso tem tudo a ver com ela Fazer um faroeste, assim, protagonizado por uma mulher E eu acho que ela tem Tem tudo a ver Ela nasceu, por exemplo, porque todo mundo sabe que ela era uma lutadora de MMA Antes de se tornar uma atriz, né? E eu acho que, cara, ela tem... Esse filme aqui é bem a cara dela Eu acho que tá mais na vibe dela E ela deve estar tendo mais liberdade aqui do que teria Num grande estúdio Hollywood, né? Como todos sabem E a minha expectativa tá lá no alto pra essa história Pelo menos é uma história livre aí Que eles querem contar Sem nenhum tipo de amarra Sem nenhum tipo de... De imposição de um grande estúdio, né, cara? Então, eu tô muito animado com isso Bem, errando ou acertando Eles vão estar livres aí Pra fazer o filme que eles querem Pra contar a história que eles querem Beleza? Bem, mas é isso Essa é apenas a minha opinião Eu quero saber o que vocês acharam aí Do primeiro teaser do novo filme da Dinacarano Comenta aí Que eu prometo que eu vou ler e vou responder Se você não é inscrito no canal Se inscreva e ative o sininho E assim dessa forma o YouTube vai entender Que você gostou do nosso conteúdo E vai te recomendar novos vídeos E também se você gostou aí Do vídeo e também do teaser Deixa aquele like aqui no canal Senta o dedo aí E ajuda também a divulgar esse vídeo aí Com os amigos nos grupos do Zap Do Telegram, WhatsApp Nas suas redes aí em geral Dá essa força pra gente E ajuda a gente a bombar o canal Aqui no YouTube Se você é a fan da Dinacarano Fica por dentro Que a gente vai estar sempre Compartilhando o conteúdo dela Sempre que tiver novidade Seja aqui no canal Ou seja na nossa fanpage do Facebook Beleza? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você que assistiu até aqui E até o próximo Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!